Aos batizem, iam bater nela com as boletas, os dois chocos. Mas o que é melhor é que é brincar de novo. Estou com medo de sair e brincar de pintar hoje. No dia seguinte, na notícia, meu moço do tempo disse que a previsão era boa. E então a alegria e a se preparou fora da ilha, feitou o seu medo fora do tempo.